Alô cachaceiros, é meu irmão, sente aí essa pancada viu bichão, eita nóis, é um pancadão Passei a noite inteira bebendo de bar em bar, quando eu chego no meu carro, a galera toda grita, eu abro o som do carro, e a moçada agita esse som que tá tocando aqui nesse paredão E a banda das queriguetes e a galera da curtição, bote mais uma pra eu beber, bote mais uma pra eu tomar Passei a noite inteira doido pra rapariga, bote mais uma pra eu beber, bote mais uma pra eu tomar Passei a noite inteira bebendo de bar em bar É isso aí moçada, é, é o pancadão da pisadinha pra vocês, hein, juígué, vem O pancadão, pancadão da pisadinha Bote mais uma pra eu beber, bote mais uma pra eu tomar Passei a noite inteira bebendo de bar em bar, bote mais uma pra eu beber, bote mais uma pra eu tomar Passei a noite toda doido pra rapariga, bote mais uma pra eu beber, bote mais uma pra eu tomar Passei a noite inteira doido pra rapariga, bote mais uma pra eu beber, bote mais uma pra eu tomar Passei a noite inteira bebendo de bar em bar, quando eu chego no meu carro, a galera toda grita, eu abro o som do carro E a moçada agita esse som que tá tocando aqui nesse paredão E a banda das giguetes e a galera da curtição, bote mais uma pra eu beber, bote mais uma pra eu beber, bote mais uma pra eu tomar Passei a noite inteira bebendo de bar em bar, é o pancadão da pisadinha Passei a noite inteira bebendo de bar, bote mais uma pra eu beber, bote mais uma pra eu beber, bote mais uma pra eu beber Alô minhas meninas Joga ele Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou, jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou, jamais te amou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Quantas vezes vi você na solidão, chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor, seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz, quando percebeu já era tarde demais Como um cristal quebrado que não cola jamais, ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por falta do seu calor, por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou, jamais te amou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Oh, 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 oh Joga aí que eu quero ver, vamos todo mundo cantar assim comigo Oh, 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 olha o refrão lindo Chorga e pagadão Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Quantas vezes vi você na solidão, chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor, seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz, quando percebeu já era tarde demais Como um cristal quebrado que não cola jamais, ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por falta do seu calor, por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou O pancadão da pisadinha E pra curtir essa pancada, diz que 038-3222-4211 é o pancadão da pisadinha pra vocês Joga aí moçada É o pancadão da pisadinha pra vocês O pancadão É na dança da lagartixa, hein Aguenta irmão, bora lá A pancada continua Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dançando a lagartixa Olha que ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dançando a lagartixa E ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dançando a lagartixa Sim, ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dançando a lagartixa Balança a cabeça, balança o rapinho Dá um requebrado, dá um pulinho Como é que é? Como é que faz? Dança é gostoso que a galera pede mais Vai lá menino com esse seu corpo de mola Quero ver se tu rebola, quero ver tu rebolar Vai lá menino com esse seu corpo de mola Quero ver se tu rebola, quero ver tu rebolar Vai lá menino com esse seu corpo de mola Quero ver se tu rebola, quero ver tu rebolar Olha, ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dançando a lagartixa Sim, ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando, a dançando a lagartixa Swing aí, swing, vai, vai Quero ver todo mundo na dança da lagartixa E o rapaz não é gay, hein Ele não é gay, mas não é bicha Só tá dançando a dança da lagartixa Aqui do pancadão da pisadinha Vambora lá, swing aí Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Olha que ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Aqui, ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Balança a cabeça, balança o rabinho Dá um requebrado, dá um pulinho Como é que é? Como é que faz? Mexe gostoso que a galera pede mais, vai Vai lá menino com esse seu corpo de mola Quero ver se tu rebola, quero ver tu rebolar Vai lá menino com esse seu corpo de mola Quero ver se tu rebola, quero ver tu rebolar Vai lá menino com esse seu corpo de mola Quero ver se tu rebola, quero ver tu rebolar Vai lá menino com esse seu corpo de mola Quero ver se tu rebola, quero ver tu rebolar Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Olha que ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Sim, ele não é gay e ele, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Chon, chon, gaê que eu quero ver Vai, vai, vai E o pancadão da pisadinha pra vocês Olha a batida, olha a pancada de suingue Chon, chon, aqui é assim moçada É uma pancada e uma pisada pra vocês, hein? Subi-gaê, subi-gaê Chega mais, chega mais, chega mais Vem pro Piri-Piri-Piri-Piri Chega mais, chega mais, chega mais Vem pro Piri-Piri-Piri-Piri, vambora Piri-Piri-Piri-Piri, bota mais uma pra mim Piri-Piri-Piri-Piri, hoje eu quero é curtir Piri-Piri-Piri-Piri, bota mais uma pra mim Piripiri, piripiri, hoje eu quero é Guthi Piripiri, piripiri, bota mais uma pra mim Piripiri, piripiri, hoje eu quero é Guthi Piripiri, piripiri, bota mais uma pra mim Piripiri, piripiri, hoje eu quero é o Whisky Red Bull Traga uma cerveja, ô seu garçom não demora por favor Quero beber e depois virar a mesa Aqui tá massa moderada já chegou, o Whisky Red Bull Traga uma cerveja, ô seu garçom não demora por favor Quero beber e depois virar a mesa Aqui tá massa mulherada já chegou O que era paqueira, paqueira, paqueira Piripiri, beija, beija O que era paqueira, paqueira, paqueira Piripiri, beija, beija O que era paqueira, paqueira, paqueira Piripiri, piripiri, bota mais uma pra mim Piripiri, piripiri, hoje eu quero é curtir Piri, 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 bota mais uma pra mim Piri, 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 hoje eu quero é curtir Chega mais guitarra, faz um solo aí pra gente Faz um solo pra galera, vai no piripiri Vai, 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 vem, vem, vem Piri, 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 bota mais uma pra mim Piri, 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 hoje eu quero é curtir Piri, 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 bota mais uma pra mim Piri, 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 hoje eu quero é curtir Piri, 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 bota mais uma pra mim Piri, 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 hoje eu quero é gote Piri, 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 bota mais uma pra mim Piri, 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 hoje eu quero é o whisky Red Bull Traga uma cerveja, ó seu garçom, não demora por favor Quero beber e depois virar a mesa Aqui tá massa molheirada, já chegou O whisky Red Bull, traga uma cerveja, ó seu garçom, não demora por favor Quero beber e depois virar a mesa Aqui tá massa molheirada, já chegou Quero é paqueirar, paqueirar, paqueirar Piri, 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 piri Piripiri, piripiri, hoje eu quero é curtir, mostrar O pancadão, pancadão da pisadinha Vem pro piripiri, vem, 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 vem Alô, mulherada, quem tá afim de beijar na boca, é Vem pra cá, é só me chamar de benzinho, aí eu vou Acervo da rocha Você foi embora, me deixou assim, louco, apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não, está sofrendo forte o meu coração Você foi embora, me deixou assim, louco, apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não, está sofrendo forte o meu coração Agora que te esqueci, você quer voltar, mas tô bem obrigado, vai embora Não preciso amor mais de você, de hoje em diante, sei que vou viver Alô, mulherada, tô afim, vem, beija na minha boca, me chamar de benzinho Viver do passado, quero não, só quero alegria pro meu coração Oh, inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Viver com a mulherada, sem me apaixonar Oh, inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Viver com a mulherada, sem me apaixonar Você foi embora, me deixou assim, louco, apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não, está sofrendo forte o meu coração Você foi embora, me deixou assim, louco, apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não, está sofrendo forte o meu coração Agora que te esqueci, você quer voltar, mas tô bem obrigado Vai embora, não preciso amor mais de você, de hoje em diante, sei que vou viver Alô, mulherada, tô afim, vem, beija na minha boca, me chamar de benzinho Viver do passado, quero não, só quero alegria pro meu coração Oh, inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Viver com a mulherada, sem me apaixonar Oh, inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Viver com a mulherada, sem me apaixonar Oh, inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Viver com a mulherada, sem me apaixonar Alô, meninas, olha só esse sucesso E essa música é do meu irmão, Jão Monteiro, o furacão de Minas E é ele quem vai cantar pra vocês agora, tá certo? Alô, Jão Monteiro, chega mais Deixa comigo o pancadão, viu? Porro e valor, simbora! Venha com a gente na dança do pirulito Venha com a gente na dança do pirulito Essa dança é gostosa, dança pobre, dança rico Venha com a gente na dança do pirulito Venha com a gente na dança do pirulito Essa dança é gostosa, dança pobre, dança rico Eu vou fazer essa morena dançar, vai! Eu vou fazer essa morena dançar, essa morena dançando, você vai assanhar Eu vou fazer essa lourinha mexer, eu vou fazer essa lourinha mexer Essa lourinha mexendo, você vai aprender Pega o pirulito, vai chupando devagar, chupa bem devagarinho pra galera assanhar Pega o pirulito, vai chupando devagar, chupa bem devagarinho pra galera assanhar O pirulito chupa, o pirulito, o pirulito, lambe o pirulito O pirulito chupa, o pirulito, o pirulito, lambe o pirulito, vai O pirulito chupa, o pirulito, chupa, o pirulito, lambe o pirulito Simbora, o forró embalou Valeu pancadão da pisadinha pelo convite Esse é Gêo Monteiro fazendo aquela participação, valeu, obrigado Valeu Gêo Monteiro, valeu meu irmão É como diz o Gêo Monteiro, dança feita, me chama atenção ou chora Alô meninas, joga aí, vai É o pancadão na dança do pirulito É o pancadão na dança do pirulito Essa dança é gostosa, dança pobre, dança rico É o pancadão na dança do pirulito É o pancadão na dança do pirulito Essa dança é gostosa, dança pobre, dança rico Eu quero ver essa lourinha mexer Eu quero ver essa lourinha mexer Essa lourinha mexendo, você vai aprender Eu quero ver a moreninha dançar Eu quero ver a moreninha dançar Essa morena dançando, você vai assanhar Pega o pirulito e vai lambendo devagar Chupa bem devagarinho que a galera vai gostar Pega o pirulito e vai lambendo devagar Chupa bem devagarinho que a galera vai gostar O pirulito, lambe o pirulito O pirulito, chupa o pirulito É o pancadão da pisadinha pra vocês Vambora lá moçada Swingue, ó Alô meninas O pancadão, pancadão da pisadinha Alô playboyzada E pra curtir essa pancada Disque 038-3222-4211 É o pancadão da pisadinha pra vocês O pancadão Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Quero fazer amor, mas ela não quer Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Quero fazer amor, mas ela não quer É meu irmão, aí fica difícil, hein A danada da mulher não quer nada Tá complicado É por isso que eu sou perigueteiro Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Quero fazer amor, mas ela não quer Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Quero fazer amor, mas ela não quer Quero fazer amor, mas ela não quer Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Quero fazer amor, mas ela não quer Segunda-feira ela não quer fazer amor Terça-feira ela diz que tá cansada Quarta-feira ela tá de mau humor Na quinta-feira ela não quer saber de nada Sexta-feira ela diz logo hoje não dá Porque vou me arrumar e amanhã eu vou sair E no domingo quando eu vou me procurar Ela diz logo hoje não dá Eu tô cansada, eu vou dormir E no domingo quando eu vou me procurar Ela diz logo hoje não dá Eu tô cansada, eu vou dormir Eu já não sei o que fazer com essa mulher Quero fazer amor, mas ela não quer Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Quero fazer amor, mas a danada não quer, meu irmão Diz aí, viu? Eu acho que essa mulher tá conchinha, cara Essa é uma tremenda piriquete, meu irmão Suíga, ei! É o pancadão! Segunda-feira ela não quer fazer amor Terça-feira ela diz que tá cansada Na quarta-feira ela tal de mau humor Na quinta-feira ela não quer saber de nada Sexta-feira ela diz logo hoje não dá Porque vou me arrumar e amanhã eu vou sair E no domingo quando eu vou me procurar Ela diz logo hoje não dá, eu tô cansado, eu vou dormir E no domingo quando eu vou me procurar Ela diz logo hoje não dá, eu tô cansado, eu vou dormir Eu já não sei o que fazer com essa mulher Quero fazer amor, mas ela não quer Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Quero fazer amor, mas ela não quer Eu já não sei o que fazer com essa mulher Quero fazer amor, mas ela não quer Eu já não sei o que fazer com essa mulher Quero fazer amor, mas ela não quer, meu irmão Alô, meninas, vem de mim que eu tô passinho, viu? Suiga, ó, ó, vem, 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 é, vem Ô! Ô, pancadão, pancadão da pisadinha Ô, nós, agora é o seguinte, não me interprete mal, hein? Porque eu quero é gozar, meu irmão Ô, he-he, gozar a vida, hein? Cuidado, não pense errado, viu? Eu quero gozar, ae, a vida é com você, menina E mais eu quero gozar, ae, a vida é com você, assim, assim Eu quero gozar, ae, a vida é com você, viu? E mais eu quero gozar, a vida é com você, segura aí, segura aí Quero gozar, ae, a vida é com você, menina E mais eu quero gozar, ae, a vida é com você, taran, 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 eu quero gozar, ae, a vida é com você, xeepa, eu quero gozar, diz aí, a vida é com você, swinga, swinga aí, pancadão! Ó, é, meu irmão, aqui não tem segredo não, viu? Pode dançar de dois, coladinho, pode dançar separado também, porque o bicho pega Aqui é três horas sem sair de cima, meu irmão É uma dentro da outra, viu? Eu quero gozar, ae, a vida é com você, menina E mais eu quero gozar, ae, a vida é com você, agora sim, ae, ae, ae Eu quero gozar, ae, a vida é com você, de novo Eu quero gozar, ae, a vida é com você, mais uma vez Quero gozar a vida, meu amor Quero gozar a vida, sozinho com você Quero gozar a vida, meu amor Quero gozar a vida, só se for com você Eu quero gozar, a vida é com você, diz Eu quero gozar, você quer? A vida é com você, mais uma vez E mais eu quero gozar, a vida é com você, menina Eu quero gozar, a vida é com você Vai, é o Pancadão Pra vocês, volume 3 Suíga, Suíga, Suíga É assim que eu gosto É, meu irmão O Pancadão Sucesso aí do Pancadão da Pisadinha, meu irmão Essa é pra lembrar daquelas festinhas da roça, hein Assim que eu gosto Alô, paixão Alô, meninas Suíga Eu fui dançar um forró, foi só pra eu achar graça No instrumento do forró, é uma sanfone, uma cabaça Eu fui dançar um forró, foi só pra eu achar graça No instrumento do forró, é uma sanfone, uma cabaça Safoneiro tocava e o cabaceiro batia No toque da cabaça não tinha quem não ria Safoneiro tocava e o cabaceiro batia No toque da cabaça não tinha quem não ria O cabaceiro era muito engraçado Eu fiquei admirado com a sua estipulia O safoneiro animado puxa o fogo Esse cabra não é mole, o forró amanhece o dia O cabaceiro era muito engraçado Eu fiquei admirado com a sua estipulia O safoneiro animado puxa o fogo Esse cabra não é mole, o forró amanhece o dia E bate na cabaça, xiribic, xiribic No toque da cabaça, xiribic, xiribic A sanfone e a cabaça, xiribic, xiribic Se quebrar essa cabaça, esse forró não tem mais graça Bate na cabaça, xiribic, xiribic O toque da cabaça, xiribic, xiribic A sanfone e a cabaça, xiribic, xiribic Se quebrar essa cabaça, esse forró não tem mais graça É, neguinho, aqui não, meu irmão Aqui é pancada, viu? Aguenta aí, olha mais uma vez Eu tô passando, viu? Passando por cima de tudo É o pancadão da pedadinha, meu irmão Volume 3, ó Eu fui dançar um forró, foi só pra eu achar graça Os instrumentos do forró é o nosso ator de uma cabaça Eu fui dançar um forró, foi só pra eu achar graça Os instrumentos do forró é o nosso ator de uma cabaça O sanfoneiro tocava e o cabaceiro batia No toque da cabaça não tinha quem não ria O sanfoneiro tocava e o cabaceiro batia No toque da cabaça não tinha quem não ria O cabaceiro era muito engraçado Eu fiquei admirado com a sua estripulia O sanfoneiro animado puxa o pole Esse cabra não é mole, o forró amanhece o dia O cabaceiro era muito engraçado Eu fiquei admirado com a sua estripulia O sanfoneiro animado puxa o pole Esse cabra não é mole, o forró amanhece o dia E bate na cabaça, xiribic, xiribic O toque da cabaça, xiribic, xiribic A sanfoneia, cabaça, xiribic, xiribic Se quebrar essa cabaça, esse forró não tem mais graça E bate na cabaça, xiribic, xiribic O toque da cabaça, xiribic, xiribic Desquebraram essa capaça, esse forró não tem mais graça Bate na capaça, xiribic, xiribic, ô negão Xiribic, xiribic, bate nessa capaça que eu quero ver, meu irmão É, isso é o toquinho da capaça, viu? Xiribic, xiribic, aguenta aí, ó Mais uma vez Olha o pancadão da pisadinha, moçada Essa é a pancada mais segura do Brasil Alô, play boiçada O pancadão da pisadinha Olha o pancadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebetando meu irmão Olha o pancadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebetando meu irmão Olha o pancadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebetando meu irmão Olha o pancadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebetando meu irmão A festa tá bombada, tá cheio de gatinha Eu chego perto dela, tá cheio de gatinha Eu chego perto dela e ela fica molhadinha Olha o pancadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebetando meu irmão Olha o pancadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebetando meu irmão Olha o pancadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebetando meu irmão Olha o pancadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebetando meu irmão Sente sua emoção Vambora minhas piriguetes Joga, 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 joga Swing, é Olha o pancadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebetando meu irmão Olha o pancadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebetando meu irmão Olha o pancadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebetando meu irmão Olha o pacadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebentando meu irmão A festa tá bombada, tá cheio de gatinha Eu chego perto dela e ela fica molhadinha A festa tá bombada, tá cheio de gatinha Eu chego perto dela e ela fica molhadinha Olha o pacadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebentando meu irmão Olha o pacadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebentando meu irmão Olha o pacadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebentando meu irmão Olha o pacadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebentando meu irmão Olha o pacadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebentando meu irmão Olha o pacadão, segura a emoção É o som da piriguete arrebentando meu irmão A pancada continua! E pra curtir essa pancada, diz que 038-3222-4211-9102-3642 é o pancadão da pisadinha pra vocês! O pancadão, pancadão da pisadinha! E o seguinte, meu irmão, agora venha comigo na brincadeira da tomada, hein? Alô, meninas, olha a coreografia, hein? Joga aí que eu quero ver, vamos encaixar, vamos encaixar! Vai, encaixa aí! Eu disse mão na cabeça e dá uma rebolada Vamos dançar agora a brincadeira da tomada E mão na cabeça e dá uma rebolada Vamos dançar agora a brincadeira da tomada E mão na cabeça e dá uma rebolada Vamos dançar agora a brincadeira da tomada E mão na cabeça e dá uma rebolada Vamos dançar agora a brincadeira da tomada Essa menina hoje tá daquele jeito Dança com a mão no peito, doida pra fazer amor Ela palança com a cara de safadinha Um Kadinha na bundinha, se quiser neném eu dou E desse jeito tá virando minha cabeça E o bicho da cara preta tá voltando pra quebrar Ela balança e mexe com a rapaziada Por isso que eu criei a brincadeira da tomada E mão na cabeça e dá uma rebolada Vamos dançar agora a brincadeira da tomada E mão na cabeça e dá uma rebolada Vamos dançar agora a brincadeira da tomada E mão na cabeça e dá uma rebolada Vamos dançar agora a brincadeira da tomada Aqui é assim, meu irmão É sempre, sempre um pancadão da pisadinha, viu? É original, é meu rei Sucesso absoluto, valeu Brasil! Vamo encaixar, 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 ei! E eu disse mão na cabeça e dá uma rebolada Vamos dançar agora a brincadeira da tomada E mão na cabeça e dá uma rebolada Vamos dançar agora a brincadeira da tomada E mão na cabeça e dá uma rebolada Vamos dançar agora a brincadeira da tomada E mão na cabeça e dá uma rebolada Vamos dançar agora a brincadeira da tomada Essa menina hoje tá daquele jeito Dança com a mão no peito doida pra fazer amor Ela balança com a cara de safadinha Um tapinha na bundinha, se quiser neném eu dou E desse jeito tá virando minha cabeça E o bicho da cara preto tá botando pra quebrar Ela balança e mexe com a rapaziada Por isso que eu criei a brincadeira da tomada E mão na cabeça e dá uma rebolada Vamos dançar agora a brincadeira da tomada E mão na cabeça e dá uma rebolada Vamos dançar agora a brincadeira da tomada E mão na cabeça e dá uma rebolada Vamos dançar agora a brincadeira da tomada Pode, pode, pode balançar E cadê a playboyzada? É, tem playboy aqui na festa? Tem Então essa vai pra vocês, meu sada Vamos pisar, galera Pisa fundo na pisadinha É, é mais ou menos assim Alô, pirigete Ei, escuta aí, também sou playboy Tô dinheiro pra gastar, vem cá, vem se apaixonar Vem, 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 vem Te cadê radical de fusquinha, vou pra lá e vou pra cá Vem, 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 vem Te cadê segregation de fusquinha, tô a fim de forzar Vem cá, vem não mexe, mexe, vem pra cá, sou gostosão Que a nova pisadinha levantando a multidão Vem pra cá, não mexe, mexe, vem pra cá, sou gostosão Aumente o volume, vem curtir o pancadão Vem cá, vem não mexe, mexe, vem pra cá, sou gostosão Que a nova pisadinha levantando a multidão Vem cabine, não mexe, mexe, vem pra cá, solam, solzão Aumente o volume e solta o som do pancadão Mexe, 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 vai mexendo até o chão Tá tudo liberado, solta o som do paredão Tá tudo liberado, solta o som do pancadão Tá tudo liberado, solta o som do pancadão Tá tudo liberado, vem curtir o pancadão Da pisadinha, é assim, gostoso, gostoso, gostoso Vai, 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 opa O pancadão, pancadão da pisadinha Alô, piriguete Ei, escuta aí, também sou playboy Tô dinheiro pra gastar, nem cadê se apaixonar Vem, 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 vem De picado ou de fusquinha, vou pra lá e vou pra cá Vem, 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 vem De picado ou de fusquinha, tô afim de forzar Vem cá, vem, não mexe, mexe, vem pra cá, sou gostosão É a nova pisadinha, levantando a multidão Vem cá, vem, não mexe, mexe, vem pra cá, sou gostosão Jogando a mão pra cima, batindo a palma da mão Vem cá, vem, não mexe, mexe, vem pra cá, sou gostosão É a nova pisadinha, levantando a multidão Vem cá, vem, não mexe, mexe, vem pra cá, sou gostosão Aumente o volume, solta o som do pancadão Mexe, 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 vai mexendo até o chão Tá tudo liberado, solta o som do paredão Vem curtir o pancadão Vai, 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 isso aí que tá lindo demais, moçada Alô, piriguete O pancadão, pancadão da pisadinha Alô, meninas! É, vamos fazer o trenzinho da sacanagem Alô, piriguete Blen, 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 blen É no palácio desse trem Blen, 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 blen Espera aí que eu vou também Blen, 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 blen É no palácio desse trem Blen, 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 blen Espera aí que eu vou também Alô, DJ, há muito som e bota o grave pra adorar A festa tá bonita, todo mundo quer dançar Deixa de besteira, deixa de bobagem Com a mão na cinturinha faz o trem da sacanagem Deixa de besteira, deixa de bobagem Com a mão na cinturinha faz o trem da sacanagem Quando eu disser blen, 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 bota o trem pra funcionar O trenzinho da sacanagem no seu meio vai passar Quando eu disser blen, 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 blen Bota o trem pra funcionar O trenzinho da sacanagem no seu meio vai passar Blen, 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 blen É no palácio desse trem Blen, 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 blen Espera aí que eu vou também Blen, 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 blen É no palácio desse trem Blen, 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 blen Espera aí que eu vou também Blê, 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 blê Espera aí que eu vou também É o pancadão da pisadinha pra vocês, meu irmão É o trenzinho da sacanagem aí, meu irmão É o pancadão da pisadinha Alô meninas, alô minhas periguetes Vamos dar uma pancadinha, vamos É assim que o pancadão joga aí, vai Olha o swing, olha a pisada, olha a pancada, vai Eu gosto, você gosta, ele gosta, ela gosta Eu gosto, você gosta, ele gosta, ela gosta De dar pancadinha, pancadinha, pancadinha Pancadinha, 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 pancadinha Ela gosta de pancadinha, pancadinha Pancadinha, pancadinha, pancadinha Ela gosta, eu te tomo uma pancadinha E duas pancadinha, três pancadinha Estou ficando fraco assim Uma pancadinha, e duas pancadinha Três pancadinha Estou ficando fraco assim Eu gosto, você gosta, ele gosta, ela gosta Eu gosto, você gosta, ele gosta, ela gosta Dá pancadinha, pancadinha, pancadinha Pancadinha, pancadinha Dá, dá, dá uma pancadinha Vai, 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 pancadinha Vai, vai, pancadinha Vai, pancadinha, pancadinha Pancadinha, pancadinha E três pancadinhas estão ficando fracos Uma pancadinha, duas pancadinhas Três pancadinhas Estou ficando fracos assim manhinha Chora, chora, chora E o pancadão da pisadinha Só na pancadinha pra vocês Alô, playboy, sada A pancada continua Swing, swing Vai, 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 vai Ô, nós O pancadão É sempre pra se apaixonar, hein, meu irmão? É Eita, nóis É o pancadão da pisadinha pra vocês Sucesso, aí Puti, só essa pancada Anoiteceu A lua brilhou Castelo de areia E eu fiz pra ela Onde eu levou Amanheceu A praia de zeta Eu briguei com ela E a saudade dela É um nó que aperta Solidão Tem gosto de café amargo Pedaço de vidro quebrado Perindo o meu coração Solidão 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 É tempo que vira canoa A faça de minha pessoa Que eu amo de paixão E a falta dela me faz Chora A falta dela me faz Grita E a falta dela me faz Verde Beijo e socorro pro coração E a falta dela me faz Chora A falta dela me faz Grita A falta dela me faz Beijo e socorro pro coração Alô minhas meninas É Essa é pra vocês que estão apaixonados Hein Ha ha Oi Ai O Pancadão Pancadão Da pisadinha Anoiteceu A lua brilhou Castelo de areia E eu fiz pra ela Onde eu levou Amanheceu A praia de zeta Eu briguei com ela E a saudade dela É um nó que aperta Solidão Tem gosto de café amago Pedaço de vidro quebrado Ferindo meu coração Solidão É tempo que vira canoa A faça de minha pessoa Que eu amo de paixão E a falta dela me faz Chora A falta dela me faz Grita A falta dela me faz Perdi socorro pro coração E a falta dela me faz Chora A falta dela me faz Grita A falta dela me faz Perdi socorro pro coração A falta dela me faz Chora A falta dela me faz Grita A falta dela me faz Perdi socorro pro coração A falta dela me faz A falta dela me faz A falta dela me faz Grita A falta dela me faz Grita Perdi socorro pro coração É... Socorro pro coração Socorro pro coração Socorro pro coração Socorro pro coração Valeu! Alô, pirigete É o pancadão da pisadinha ao vivo Um novo ritmo pra vocês Na dança do crel É muito fácil Vamos dançar O pancadão Pancadão da pisadinha Pra dançar crel tem que ter disposição Pra dançar crel tem que ter habilidade Eu venho te dizer que não é mole não Eu venho te falar que são cinco velocidade Assim, assim, assim Pra dançar crel tem que ter disposição Pra dançar crel tem que ter habilidade Eu venho te falar que são cinco velocidade Agora, agora, número um, número um vai Créu 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 Tá fácil, maluco, tá fácil Créu 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 Agora, número dois Número dois Número dois Vamos lá, vamos lá Créu 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 Tá fácil ainda, tá? Créu 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 Vambora, número três Número três Acelera aí, DJ, vai Créu 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 Olha só a dança do grão, moçada! Ficou difícil, ficou difícil, agora eu quero ver, maluco, o DJ Daniel,martiei, me ajuda aqui! A língua enrola, bicho! Confesso a vocês que a 5 eu não consigo fazer Eu tenho que convidar o DJ Daniel pra fazer comigo aqui Me ajude aí DJ, pô DJ Daniel, me ajude aí Aqui é o pancadão da pisadinha ao vivo pra vocês Na dança do Krell Preparado DJ Daniel? Preparado? Solta aí a número 5 DJ, vai! Rapaz, acelerou legal, acelerou legal Olha só a dança do Krell, moçada Cadê o Grit? O pancadão da pisadinha Pra dançar Krell tem que ter disposição Pra dançar Krell tem que ter habilidade Eu venho te dizer que não é mole não Eu venho te falar que são 5 velocidades Pra dançar Krell tem que ter disposição Pra dançar Krell tem que ter habilidade Eu venho te falar que são 5 velocidades Agora, agora, número 1, número 1, vai! Krell! 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 Krell Galera aí DJ. Vai! CREU! 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 Oh friend, gostou do suco? Eu quero ver vocês agora na número 4. Vão lá no todo mundo no CREU, hein? SOLTA A yön DJ! CREU! 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 Olha sua dança do CREU, moçada! Cão, 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 cão Cão, 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 cão Ficou difícil, ficou difícil, agora eu quero ver, maluco, DJ Daniel, Shungu e DJ Me ajuda aqui, rapaz, nego A língua enrola, bicho Confesso a vocês que a cinco, eu não consigo fazer Eu tenho que convidar o DJ Daniel pra fazer comigo aqui Me ajude aí o DJ, pô DJ Daniel, me ajude aí Aqui é o pancadão da pisadinha, ao vivo pra vocês Na dança do Krell Preparado DJ Daniel, preparado? Solta aí a número 5, DJ, vai! É assim que eu gosto É assim que eu gosto Alô, minhas piriguetes! É o seguinte, hein? Vocês já curtiram de tudo, hein? O pancadão já veio de picape turbinada Já curtiram o som do meu cusquinha Agora a onda, meu irmão? É a motoca! Olha só! Eu vou de moto Vou de moto Vou buzinando, sei que a moçada gosta Eu vou de moto Vou buzinando, sei que a mulherada gosta Eu vou de moto Vou de motoca Vou buzinando, sei que a moçada gosta Eu vou de moto Vou de moto Vou buzinando, sei que a mulherada gosta Sempre que eu chego numa farra A mulherada briga pra sair comigo Mas quando é de madrugada A mulherada corre pra ficar comigo Sempre que eu chego numa farra A mulherada briga pra sair comigo Mas quando é de madrugada A mulherada briga pra sair comigo E vem de vinte, vem de uma Vem de duas, vem de três A minha moto consegue levar vocês E vem de três, vem de duas, vem de uma A minha moto consegue levar mais uma Vem de vinte, vem de uma Vem de duas, vem de três A minha moto consegue levar vocês E vem de três, vem de duas, vem de uma A minha moto consegue levar mais uma A minha motorinha não tem moleza Leve uma, leve duas e leve três Sempre tem lugar pra mais uma É o pancadão, dá pisadinha pra vocês Joga aí O pancadão Eu vou de moto, vou de moto, vou buzinando, sei que a moçada gosta Eu vou de moto, vou de moto, vou buzinando, sei que a mulherada gosta Eu vou de moto, vou de moto, vou de moto, vou de moto, vou buzinando, sei que a moçada gosta Sempre que eu chego numa farra A mulherada briga pra sair comigo Mas quando é de madrugada A mulherada briga pra ficar comigo E vende, vende, vende uma Vem de duas, vem de três A minha moto consegue levar vocês E vende, 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 v Sempre leva mais uma, meu irmão Ah, rapaz Aqui é sucesso, viu? E esse é o Pancadão da Pisadinha Pra vocês Alô, paixão Pancadão Pancadão